Música Olha pessoal, você está vendo aí, olha que canto maravilhoso, livre aqui nesse sítio aqui, olha que coisa linda Eu sempre mostrei nos vídeos aí pessoal, eu replantando mudas de fruta, nas beiras aí dessas lagoas, desses rios aí, olha Para um dia produzir fruta e os pássaros aproveitar, e é o que você vê, isso aí é a natureza Música Ó, é isso que você escuta, isso aí é maravilha Pessoal, mais um vídeo curto para vocês, mostrando para vocês aqui as belezas que tem no interior É tudo isso aí pessoal, maravilhosa Pessoal, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo Música